Essa pira é do parco de Laos, basta te fazer hoje Essa novinha que tá na volada, basta te fazer hoje A gacetada em cima da piraca, 20 pordorra por dia Essa pira é do parco de Laos, basta te fazer hoje A gacetada em cima da piraca, 20 pordorra por dia Imagina nesse gente da pirata, que de um vaca daWorldia Mas essa não é cada conseguir, vai a briga, mas só puta, favoria Mas só puta,utra, solitinha Negretô, ela é pra ser paleseiro Pra acreditar no caô, ela quer ser sabardejo Fogo, fogo, fogo do poder Fogo, fogo, fogo do poder Pra acreditar no caô, a pravi ser sabardejo Jove, nephew, padre Fogo, fella Vai acreditar no caô